Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inaugura Centro de Tratamento de Câncer na capital paulista, homenageando o antecessor na Prefeitura, saudoso Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, inaugurou nesta segunda-feira o Hospital Bruno Covas, especializado em câncer. O Bispo de Santo Amaro, Dom José Negres, esteve presente. O centro fica dentro do Hospital Santa Catarina, zona sul da capital paulista. Prefeito Ricardo Nunes descerrou a placa ao lado do governador paulista Rodrigo Garcia, inaugurando o hospital que leva o nome do saudoso prefeito paulistano Bruno Covas, falecido há exatamente um ano, vítima de câncer. Hoje faz um ano que o Bruno faleceu, dia 16 de maio do ano passado, caiu o mundo na minha cabeça, em todos da cidade de São Paulo, do Brasil, mas em especial na minha porque eu era o vice. Então eu tinha que fazer ali uma ação, Dom José Negres, muito forte, que era vencer a dor de perder um amigo e assumir uma responsabilidade enorme de uma cidade tão complexa no pior momento da pandemia. O Centro de Alta Tecnologia Oncológica Bruno Covas fará 10 mil atendimentos, serão 3 mil exames, 3 mil novos por mês e mais 450 cirurgias oncológicas com alta tecnologia. Então acho que todos nós estamos aqui para relembrar o que o Bruno representa para cada um de nós, que esses valores estão vivos dentro da gente e para celebrar exatamente o que ele gostava de fazer. E quando ele se deparou com a doença, a gente pôde relembrar um pouco aqui as suas palavras, como isso tocou fundo no coração dele, no sentido de se colocar no lugar do outro, no sentido de ver a importância do poder público para aqueles que não tiveram a condição que ele teve de um grande tratamento.